Saudações habitantes do dominário, aqui quem vos fala é o Rolf e estamos começando mais uma fábrica de comandem Somos que nós voltamos com mais um deck tag aqui, abaixo de 100 reais Aproveitando pra indicar o canal Locomanda, que é do meu padrinho Pedro É focado nisso né, só um index de menos de 100 reais E para o meu deck tag de 200 reais mensais, aproveitando o Ralf de Aldane, eu escolhi nada mais nada menos do que ele GADWICK, o Enrugado Custo X, 3 azuis, 3-3, humano mago, lendário Quando ele entra no campo de batalha eu compro X cartas E toda vez que eu jogo uma mágica azul, eu viro a permanente nascida terreno que o oponente controla Essa deckzinha no dia de hoje pra vocês está aqui, 94 reais, segundo o mínimo da liga Antes de começar, vamos fazer aquele javazinho baroto da MTG Store, nossa loja parceira do canal Representa esse stock agora com decks de Commander e decks de Brawl Corre lá, que provavelmente pelo preço que está, foi um dos melhores preços dos decks de Brawl e deve estar até acabado Voltando aqui que vai começar na base de mana, temos 20 ilhas Coral Atoll e Tempo do Falso Deus, que são lendas que geram 2 Milha de Landscape, essas 3, 5 lendas aqui Torre do Relicário, que é muito importante, a gente não tem o número máximo de cartas na mão Essas 5 lendas que dão o Drawer, que a gente está sempre com a mão cheia E esse santuário, Mystic Centauri, a ilhazinha aí Nova de Aldane, quando ela entrar desvirada, ela desvirada encontra lá 3 outras ilhas Se desviradas eu posso colocar lá o santuário feitiço do meu cemitério no topo do meu grimório Manumente que é Fenete, para ser um Redutor, que é as mágicas de criaturas, as vezes não estão a mana A gente tem bastante criatura no deck E toda vez que eu caço uma mágica de criatura, eu posso... A criatura alvo que eu compro a gente é virada e não desvira Eu já posso fazer a fase de zerada aquele controlador De ramps, temos esse só ringezinho maroto, clássico Jogo de Mana, Darkstream Got, Commander Seer, para gerar azul Também esse Aerotic Banner, o Mandanta escolhe uma cor E a criatura que a controlada é aquela que ganha mais ou mais zero Ela é um ramp, e dá um pompezinho maroto nas minhas criaturas Firemind Vestia, Cowling Jam, que eu adiciono duas manas aí E as criaturas temos esse Mid Prata, que adiciona uma mana azul Esse Scutmute, que adiciona uma mana de qualquer cor E tem essa segunda habilidade também, que vai ser bem interessante mais para a frente Que vocês irão ver Que é desvirar ele, criatura alvo que se torna quando eu escolho até a final do turno Para os tutores, temos esse Tribute Mage, que busca um artefato de custo 2 E esse Magos Troféus, que busca um artefato de custo 3 A gente tem relativamente poucos artefatos Mas os artefatos que a gente tem no deck tem alguma função bastante relevante Esse Veldark é Athermaid, que tem Reciclar Mago, é interessantíssimo Que você pode dar um doutor no mago no seu deck, a gente tem bastante mago De jeito para lidar com as ameaças Primeiro temos esse Frogfy, carta nova também de Eldraine aí Encantamento, a criatura vira um sapinho barra 1 E o Apresorado na Lua Encantamento, a criatura, terreno para a Nezok E a criatura vira uma terreno que adiciona uma Manicolor Perfeitamente ótimo para você dar um general de seus amiguinhos Para proteção, temos essas 3 cartinhas maravilhadas aqui É uma na série Seed, que serve ou para dar a Drawn no Cans Ou no Dragons, esses spells que os nossos oponentes castam E dão uma alva permanente de nós, que são 2 a mais A Casmina, que dá alvo em uma criatura Ou um Predator que eu controlo custa 2 a mais E ela tem a habilidade de fazer um Maguinho Comprar uma carta, descartar uma carta E a Serene, que chancelera a Academia Deve ser uma permanente que eu controlo Ser a alva de uma mágica habilidade de controlar para o oponente E eu posso comprar uma carta Se ela tiver encantada, eu posso comprar outra carta Padral, temos o clássico Burnstorm Temos um Optizinho que também vem relançado a Neodraine Fato a Ficção E essa... Unexplained Division, que também é uma cartinha nova De uma DNA, que custa 5 e você compra 3 E você gastou 3 manas azules nela E você faz o Scry 3 logo na sequência Temos também a gente de Adral no combate Temos uns treks Essa é a Curse of Your Reposit Você encanta o oponente da vez que alguém ataca Quer dizer, compra uma carta junto com a pessoa que eu atacou Linhaço de Minitax Eu ataca com 2 ou mais criaturas, eu compro uma carta Vidente de Taça Eu posso... Previsão criatura controlada, dano de combate jogador Eu compro uma carta Eu posso fazer as criaturas dos oponentes que atacarem uma vez em turno Essa Suprazen hair Com os 2 e 1 e 1 Eu fui bloqueada, eu compro 3 cartas Tô comprando muita carta, nada mais justo que colocar esse Neurofeind Quero colocar esse Neurofeind aqui Essa Loloelusão Com os 4 e 2 voar E ele vai ser um dos finishes do deck Porque outra vez eu compro uma carta, eu boto o marcador mais ou menos nele E ele vai estar matando, voando gigantesco e matando nossos oponentes Aproveitando também o pack gigante absurdo de compra que eu tenho Temos essas 3 cartinhas sumidas, o apagador toda vez que eu compro uma carta O jogador alvo tomba 1 A corrosão toda vez que eu compro uma carta, cada oponente tomba 2 E esse total da esfinge, toda vez que eu compro uma carta, o apagador tomba 2 Se eu tiver compartilhado uma carta, ele repete o processo E eu posso pagar 6 e comprar uma carta Workshop Elders, nova também de ordem aninha A gente tem poucos artefatos no criaturas, mas ela dá a voar para as nossas criaturas de artefatos E a gente tem a opção de roubar também, mas vocês vão ver E no começo do meu combate eu posso fazer um artefato que eu não sei de criatura Virar uma criatura 00, bota 4 marcadores mais e mais nele Então ela também vai estar nos ajudando a finalizar os nossos oponentes Capsize, clássico Devolva permanente para a mão Ele tem my back de 3, por 6 manos você devolve permanente para a mão do controlador E vai ser interessante que ele já vai inaugurar o nosso pacotinho de devolução para a mão Ele tem o scout rio, que devolve a criatura para a mão E o controlador compra uma carta Tanto para não salvar nossos bichos quanto para devolver o bicho deponente para a mão Final way together, nova e também de ordem Escolhe 2 criaturas controladas por jogadores diferentes e devolve as criaturas para a mão deles E fumble, que devolve a criatura para a mão do dono E ganha 4 de todas as aulas e equipamentos que estiverem anexadas a ela Pacote de 5 cartas que vão devolver tudo para a mão Costal Breach, River's Rebuck, Welming Wave, Crush of Tentacles, and Fall of Tears Que devolve permanentes, só o Welming que devolve a criatura E o River's Rebuck aqui não dá em todo mundo, dá só em um jogador Washout, que devolve todos os permanentes de uma cor Para a mão dos seus donos Você vai entender porque a gente vai deixar a mesa bem limpa É muito fácil a gente conseguir bater E que é Direct Leviathan Quando ele entra, eu devolvo todas as outras permanências de um terreno para a mão dos jogadores É, vou sombrar só as lendas e um bichãozinho com cinco Ele tem que andar Já, agora apresentando a vocês os Head Kicks do Gedwick Que é esse Nabhan De uma das instalações é a Sazami, Senhora dos Pergaminhos O Nabhan, ele é o Pan-Harmônico de Mago Talvez um Mago entra, se fosse desencadear uma habilidade De uma permissão de controle Ele desencadeia aquela habilidade, uma vez adicional E a Sazami, tem a habilidade de virar um Mago desviar do controle e comprar uma carta Todos eles vão ser focos e muito úteis para as nossas estratégias do deck Começando já, né Algor of Bolas, ele entra, olha as três Coloca um Assinatão de Enfeitiço na minha mão e o resto no fundo Ele triga duas vezes com Nabhan e pode ser virado cada um Temos aqui nossos garotos Que quando entram vão devolver criaturas oponentes para a mão dele Com Nabhan a gente vai estar devolvendo duas criaturas E o mais gostoso é isso, né E é muito importante esse fato de dar alvo na permanente E essa é uma das peças chaves do nosso deck futuramente Profaner of the Dead Ele tem Exploitar Quando ele entra eu devolvo Com todos os oponentes, todos os criaturas que ele controla Com resistência Com a criatura que ele exploitou Speed Sprite, tem Flash voar Na vez que eu casto uma mágica de Mago Eu posso desvirar ela e terminar de desvirar Comprar uma carta e depois descartar uma carta Shakan Retriever Ele não é um mago Mas ele tem a habilidade de desencantilidade dele muito gostosa aqui Toda vez que eu casto uma mágica durante o meu turno Eu desviro a criatura alvo Posso estar usando os meus magos para ir comprando Ou mesmo alguns outros criaturas que dão alvo para fazer malignidades Tipo essas que estão na sequencia aqui Que é o resto do pack que dá alvo em criaturas, né Esse é meu bode aqui Esse corte provocateur Predominal, a criatura ataca ou a criatura bloca esse turno Metamorfoga, a criatura ganha todos os tipos de criaturas ou perde Ou todos os tipos de criaturas Cunha faz, também novíssima aí Você manda ela na aventura E vira a criatura que o oponente controla E você casta ela quando ela falta dano a uma criatura Você vira também e ela desvira O pavãozinho aqui Que quando ele ataca eu posso atirar a criatura que eu não controla E esse hatch por ser boa Quando a criatura ataca não desnando a criatura que o jogador defensa o controlo Também vai estar dando um alvo aí na habilidade Mas eu vou perguntar, pra que isso? A gente vai dar alvo e é bem interessante Mas provavelmente temos esse velho que sai a cor aqui Quando a criatura que o oponente controla se torna virada Que não for declarada como atacante Eu posso comprar uma carta E tem a habilidade de pagar assim e fazer isso A gente vai ter uma proncata Mas eu quero muito da alvo era por causa disso aqui Essa covardiça gostosa Toda vez que uma criatura você toma a alvo de uma mágica habilidade Eu devolvo aquela criatura pra mão do seu dono Então você vai estar dando alvo aí com várias e várias coisas da alvo Devolvendo as criaturas pra mão dos oponentes Ou você pode ser muito mais sagaz E usar essa duplinha aqui Esse Begillard of Wheels e esse Wheelbreaker O Begillard ele vira você ganha o controle da criatura com um poder menor É igual ao número de criaturas que eu controlo E o Wheelbreaker toda vez que uma criatura com um componente controlo Com alvo de uma mágica habilidade que eu controlo Eu ganho o controle dela enquanto eu controlar ele Então a gente ou devolve pra mão ou rouba as criaturas Devolvendo as nossas criaturas a gente também consegue tirar proveito Temos essas duas cartinhas novíssimas aí também de Eldraine Que é esse meu Focus Secret Keeper Ele tem uma aventura, que é a Ventura Deeper Que você paga uma azul O jogador coloca as 4 do topo no seu grimório Mila as 4 do topo E ele custa uma mana azul pra gastar uma mana 04 Aí você pode estar devolvendo ele Quando usando um Milano aí Gastando em Milano os oponentes Fora também que você pode estar tapando também Se o Godwick estiver na mesa e está tapando infinito Você pode me salvar o próprio Godwick Também esqueci de comentar isso E esse Overwhelming Appendice Costuma uma mana no mundo 2 Quando ele entra cada punch Toma azul do topo e eu faço o Sky 2 Por uma mana azul apenas Animating Fairy Que ela vai fazer o artefato Que não seja catacomatório Vira uma criatura e bota 4 marcadores no mapa Se ela for numa aventura Ou ela é um B2-2 A gente pode estar animando todos os nossos artefatos Para conseguir bater também No late game Para finalizar aqui As três das minhas cartas Temos essa Keiga e esse Zender Spirit A Keiga quando ela morre Eu não encontro a criatura alvo Também para roubar A gente é tudo sagaz e ladrão de criatura O Zender Spirit No começo do meu combate Eu joga uma moeda Até eu perder a jogada de moeda Toda vez que um jogador vem Se eu tiver parte de moeda Eu compro uma carta E por fim Esse Jace Direção de War of the Spark E se eu fosse comprar uma carta E não tiver cartas do meu gremório Eu ganho um jogo E o jogador Alvo coloca as duas cartas do topo No seu cemitério Eu compro uma carta E o menos oito é Compre sete cartas Então se eu não tiver cartas do meu gremório Eu ganho um jogo Então é isso seus lindos Muito obrigado Vocês não assistiram até aqui Vão lá no canal do Pedro Entrem lá Se inscrevam Muito obrigado meus padrinhos Que apoiam Através de conteúdo maravilhoso para vocês Deixe seu like Comentários aí embaixo Muito obrigado E fui